cantamos enquanto para Jericó o bom Jesus passava o cego filho de Jacó sem se cansar Jesus o filho de Davi de mim Senhor atende ao meu clamor a multidão vendo clamar sequer tu lê dizia mas ele sem a escutar te repetia Jesus o filho de Davi tem compaixão de mim Senhor Jesus o filho de Davi atende ao meu clamor Jesus então o cego que gritava que veio logo sem tardar mas ainda assim Jesus o filho de Davi em compaixão de mim Senhor Jesus o filho de Davi atende ao meu clamor Jesus pergunta com prazer que queres que eu te faça Jesus eu quero hoje ver com poder e graça então Jesus me respondeu vai tua fé te salvou e logo viu ao Bartimeu ao bom Jesus não vou Jesus o filho de Davi tem compaixão de mim Senhor 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 Jesus o filho de Davi tem compaixão de mim Senhor Jesus o filho de Davi tem compaixão de mim Senhor Jesus o filho de Davi tem compaixão de mim Senhor atende ao meu clamor